Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar, pessoal no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês sobre os temidos influenciadores porque querendo ou não hoje esse é o meu trabalho, eu trabalho com internet, a galera me segue nas redes sociais para ouvir o que eu tenho a dizer por mais que as pessoas discordem completamente do que eu digo e isso é muito legal, quando as pessoas discordam colocam o ponto de vista delas e com respeito, mas a minha ideia aqui na internet nunca foi influenciar ninguém não sempre foi tentar fazer com que as pessoas abrissem os olhos e lógico tivessem como base alguma opinião honesta e sincera e tirasse dali as suas conclusões, eu acredito que a maioria do público hoje que segue o canal consegue enxergar isso muita gente discorda completamente do que eu falo em relação a jogos, mas quando eu falo de outros assuntos os caras concordam totalmente, então é muito bacana que tenha essa divergência de opiniões e ainda assim haja muito respeito então a partir do momento que eu comecei a responder os comentários desde o início, comecei a me envolver mais com o público nas lives principalmente, se você ainda não segue as lives, nimo.tv barra louco baltar e também no discord, que eu tive a oportunidade de estar mais próximo a galera que curte o canal a galera que me seguia já há muito tempo, estava escondido atrás de um avatar de boneco japonês no youtube mas lá no discord o cara é ele mesmo, então o cara pode me mandar uma mensagem particular também no instagram, muita gente me manda mensagem no instagram e por conta desse trabalho maravilhoso que eu venho fazendo aí já tem praticamente 4 anos eu fui indicado ao prêmio micro influenciadores digitais e caso você queira votar em mim o link vai estar aí embaixo, basta você navegar até a seção de games é, eu fui indicado na área de games pra vocês ficarem ainda mais putos com essa indicação na área de games que é basicamente a área onde a galera discorda quase completamente de mim o nego entra aqui pra ficar puto só pra ver o meu o cara já tá puto que sabe que o game dele é ruim aí ele entra aqui pra porra pra ver eu falando mal do game dele que ele sabe lá no âmago dele ele sabe que o game é ruim, que os caras estão repetindo o jogo dele já há 10 anos aí ele vem aqui e fica mais puto ainda então alguém enxergou valor nessas coisas bizarras que eu digo e decidiu me indicar a esse prêmio de micro influenciadores 2022 e é um prêmio sério hein cara é um prêmio reconhecido lá fora também e que tem patrocinadores como a intel o nissan então a parada é bem bacana e outro cara que tá participando também é o Era Games o Era Games é um canal que eu gosto bastante assisti bastante conteúdo de de Dark Souls lá principalmente no canal dele porém o canal dele ele vem passando por algumas dificuldades um dos últimos vídeos dele foi ele falando que o canal podia acabar e isso é muito triste porque eu vejo muitos canais aqui no Youtube que são canais honestos de pessoas honestas que o honesto que eu digo é que pô que tão ali falando que acreditam realmente né não que tão sei lá recebendo alguma coisa por fora ou ficam sempre ali em cima do muro pra poder agradar todo mundo eu não consigo ser assim infelizmente os canais que não são assim não tem tanta força aqui no Youtube né eu acho que o próprio público né que hoje em dia tá muito ofendido acaba é deixando de lado esses canais né o cara entra num canal de opinião vê a opinião do maluco e fica puto né então o canal dele tá passando por algumas dificuldades assim como o meu canal também passa né porque o meu canal é um canal que não cresce já há bastante tempo muitas pessoas que seguem culpam o algoritmo do Youtube inventam né um monte de coisa mas eu acho que a verdade é que pouquíssimas pessoas curtem esse tipo de conteúdo né pouquíssimas pessoas hoje em dia estão preparadas a ouvir uma opinião contrária daquilo que ela acredita e ainda assim querem ouvir né eu mesmo procuro opiniões divergentes daquilo que eu acredito daquilo que eu tô acostumado a seguir e não consigo encontrar nada que me pareça muito honesto então eu acho que esse tipo de canal realmente tá em extinção aqui no Youtube tem outras pessoas lá concorrendo também eu sinceramente não conheço quem são modestamente né modestamente eu acho que eu mereço esse prêmio embora embora eu também não ligue muito pra isso sendo bem sincero né o Neil Young como eu sempre digo aqui ganhou um Grammy depois de 40 anos de carreira vê se ele tá ligando pra isso então eu me comparo mais ou menos ao Neil Young aqui no Youtube sacanagem eu queria falar de mais importante aqui no vídeo é os caras tão me mandando essas mensagens desde o ano passado mais ou menos desde novembro ou até antes né de outubro quando os caras mandaram a mensagem pra mim no Instagram me segue lá no Instagram também se você não me segue lá Rodrigo Baltar Loco Baltar você me acha lá eu posto algumas coisas lá posto sobre os jogos que tão de graça tenho postado bastante isso lá em vez de ficar fazendo vídeo aqui clickbait jogo de graça jogo de graça eu faço o vídeo lá boto lá o jogo que tá de graça lá e vocês entram lá e pegam quando os caras me mandaram a mensagem pra primeira vez eu falei pô esse cara tá de sacanagem qual é o golpe o golpe tá aí né o golpe tá aí o golpe do temido influenciador digital e depois eu fui conversando com a mulher vi que acho que no ano passado Sidão o gordão das setas ganhou esse prêmio também acho que o Alan Zorra ganhou em outro lugar mas eu não sei se na mesma categoria não sei se tem a diferença de micro macro super hiper influenciador não sei eu sei que quanto menos influenciador eu for melhor né porque a minha ideia é que nunca foi influenciar ninguém ela começou a conversar comigo eu pensei que fosse sacanagem depois eu vi que era verdade mesmo eu falei assim porra que doideira né cara e ontem quando eu finalmente divulguei porque os caras tão me mandando um monte de coisa os caras tão me mandando banner tão me mandando um monte de parada os caras tão dando maior valor pra parada e eu tenho essa dificuldade de enxergar valor nas minhas conquistas eu já falei isso isso daqui muitas vezes o próprio canal eu sei que todos os canais tão me passando os caras criam um canal hoje e amanhã o cara já me passou mas eu dou muito valor ao público que eu consegui aqui no youtube a comunidade que eu consegui as pessoas acabam confiando no que eu falo compram usando o link do canal pra me ajudar porque sabem que eu sempre faço um trabalho honesto aqui então cara se tem outros canais que estão muito maiores que o meu eu não ligo tanto assim porque eu sei que a minha comunidade é fiel só não sei se meu canal vai durar tanto tempo assim né porque realmente você as pessoas pegam uma mensagem aqui do meu canal e porra vão preciso cuidar da minha vida preciso trabalhar preciso estudar preciso terminar minha faculdade preciso empreender então os caras pegam a mensagem e vão embora e eu tenho medo eu tenho muito medo do meu canal acabar minguando porque as pessoas que chegam novas não entendem a mensagem não entendem a zoeira estão super ofendidas e não sei eu não sei qual será o final disso eu sei que eu ganharia muito mais com certeza se eu estivesse enganando as pessoas ou falando por cima ou sendo o que eu não sou de verdade isso aí eu não tenho dúvida só que eu ainda prefiro ser assim ainda prefiro ver até onde eu vou conseguir chegar dessa forma então eu tenho muita dificuldade pra enxergar mérito nas coisas que eu consigo e quando eu soltei essa mensagem as pessoas responderam de uma forma que eu não estava esperando eu fiquei feliz pra caralho ontem foi um dia que eu me senti mal pra caralho assim de manhã eu ando tendo umas umas paradas que sei lá talvez seja o temido burnout paradise quando o mal que assola os influenciadores digitais que é aquele esgotamento mental é algo que eu já senti há muito tempo atrás quando eu trabalhava pra outras trabalhava pra empresa privada teve uma época que eu me senti muito mal assim dentro do trem e eu fui no médico foi no cardiologista a médica falou assim cara tu não tem porra nenhuma teu coração é de atleta igual do Vitor Belfort coração de leão tu tá perfeito o negócio tá aqui na tua cabeça e nesses últimos anos eu venho sentindo essa pressão cara de porra fazer live fala com parceiro responde a galera que é importante pra caralho então eu leio mensagem pra caralho respondo mensagem nego me xingando pra caralho mal ou bem isso acaba influenciando então tipo assim é muita coisa muita coisa e as vezes eu acho que eu não tô dando conta então ontem eu eu tava tava me sentindo mal enquanto eu tava fazendo enviando as mensagens fazendo a divulgação tava me sentindo muito mal muito mal muito mal e depois eu levantei assim terminei de enviar levantei comecei a sentir um frio do caralho tava fazendo 35 graus aqui no rio eu comecei a sentir um frio do caralho me tremer todo falei puta que pariu fudeu tô com alguma porra e logo depois a porra passou eu acho que era só um um esgotamento mesmo que eu fiz live até 4 horas da manhã é algo também que eu não deveria tá fazendo né eu deveria tá sei lá dormindo no horário certo pra poder fazer os vídeos de manhã que eu não tenho conseguido fazer direito mais e ontem eu caí assim falei pô vou no médico cara vou no médico tô me sentindo mal preciso fazer uns exames só que aí você fica com medo né pô vou no médico volto com caralho porra Omicron 100% atualizada trago essa porra pra dentro de casa porra é uma foda não tinha nada de verdade né você vai lá é só uma porra da tua cabeça você vai lá arruma um problema ainda maior e pô decidi não ir deitei assim pra descansar aí acordei assim mais tranquilo já não tava mais me tremendo todo não consegui comer também né já não tava mais me tremendo todo e pô fui ler as mensagens cara falei assim pô vou ler as mensagens que a galera respondeu porra cara muita gente eu pensei assim eu pensei assim as pessoas não vão perder tempo com essa porra entrar cadastrar o que você tem que cadastrar pra responder não vai perder tempo com essa merda né porra nego cadastrou votou mandou print mandou mensagem é família pessoas da minha família né aí minha mãe tava aqui pô quando eu acordei assim minha mãe pô não tô conseguindo não tô conseguindo enviar não tô conseguindo votar eu quero votar eu falei porra sério que as pessoas tão ligando tanto pra isso as pessoas tão fazendo questão de ir lá votar e pô eu fiquei feliz cara eu fiquei feliz com essa porra é nos comentários que eu leio assim no no youtube é eu sei que eu zoo pra caralho na maioria das vezes eu tô zoando e a galera não entende mas as pessoas se ofendem de verdade e quando as pessoas se ofendem de verdade elas elas de alguma forma elas querem te ofender também né e pô as vezes os caras chegam e te ofendem de uma forma que que eu acho totalmente desnecessário né já teve gente que atacou a minha família já teve gente que atacou a minha namorada já teve uns dias esses aí nos vídeos que eu me senti muito mal assim com algumas coisas que eu li eu fiquei muito chateado com isso e eu falo pô por que as pessoas fazem essas coisas né e geralmente a galera que gosta de verdade assim geralmente não mas boa parte da galera que gosta de verdade que acompanha os caras entram ali já estão aqui no canal há muito tempo vê o conteúdo vê o vídeo o conteúdo é foda né vê o vídeo e pega a mensagem e beleza o cara segue a vida dele né mas esses caras que estão sempre aqui que assistem os vídeos ali no silencioso quando eu faço algum tipo de convocação pedindo alguma coisa divulgando alguma coisa pedindo ajuda ou passando uma mensagem importante como foi o próprio vídeo que eu fiz do Castanhari que foi um vídeo importantíssimo eu estou procurando eu estou me preparando psicologicamente porque eu quero fazer um vídeo lendo os comentários que eu li porque eu li muitos comentários daquele vídeo ali né e passando pra vocês aqui porque as vezes as pessoas não acreditam nas coisas que a gente que mora aqui no Rio de Janeiro fala e acha que a gente está aumentando e tal então eu quero fazer um vídeo falando sobre isso então essas pessoas elas aparecem né eu recebi uma eu recebi não eu escrevi uma mensagem de Natal na comunidade do canal que foi um desabafo né meu e porra a galera a galera leu e comentou mais do que muito vídeo né na comunidade do canal onde muitas pessoas não acessam então a galera entrou ali mandou mensagem eu fiz questão de ler todas as mensagens ali acho que foram mais de 500 mensagens eu li todas as mensagens que foram mais de 2 mil 3 mil curtidos alguma coisa assim e cara vocês não sabem o que uma uma mensagem positiva o que é uma mensagem de de afago que sabe você chegar com uma pessoa assim e falar assim porra cara porra me amarra no teu trabalho e tal a diferença que faz cara a diferença que faz entendeu e aqui eu já não sou mais uma pessoa que que busco isso né porque tipo assim é como eu falo muito de jogo aqui a maioria das coisas que eu falo é sobre jogo eu já tô meio que no foda-se no mundo dos jogos né porra eu acho que os caras tão fazendo jogo no furo os caras fingem que fazem jogo maneiro a gente finge que gosta entendeu então um ou outro jogo salva então eu tô sempre aqui pego o jogo vou meter o pau na porra porque os caras tão fazendo a porra alacaralho e isso acaba provocando muita gente né e as pessoas são provocadas as pessoas vêm aqui e me xingam me provocam também então a maioria dos comentários que eu leio é sempre esse tipo de comentário né e porra quando eu vejo quando eu vejo que o público ainda tá aqui né o público gosta de mim realmente pô eu fico feliz pra caralho cara fico muito feliz esse vídeo aqui é um vídeo de agradecimento pra galera que me segue aí há tanto tempo né se eu ganhar esse prêmio pra mim não vai fazer diferença nenhuma com toda a sinceridade né mas pra mim o prêmio é cada comentário que as pessoas me mandam principalmente os privados né falando pô Baltar pô eu vi um vídeo teu às vezes eu nem lembro do vídeo porque são dois mil vídeos aqui no canal às vezes eu nem lembro do vídeo cara pô Baltar esse vídeo mudou minha vida cara pô tu fez um vídeo tal que mudou minha vida pô daquele vídeo ali eu comecei a prestar mais atenção em mim comecei a prestar mais atenção na minha família comecei a cuidar da minha saúde muita coisa que eu falo pra vocês aqui é às vezes eu eu não consigo fazer entendeu porque é tanta coisa na cabeça é tanto trabalho a minha cabeça gira porra 32 horas por dia e às vezes eu não consigo dar atenção pros meus pais pra minha família pra minha namorada é isso é muito ruim cara isso é muito ruim porque sempre foi uma coisa que eu prezei muito né eu prezo muito por isso e eu sei muito muito bem o que sei lá quando chegar lá na frente eu vou me arrepender de não ter feito então eu fico muito feliz que as pessoas consigam fazer essas coisas né consigam furar a bolha ali né e porra viver ontem também antes de iniciar a live que a gente viu os Avengers né a gente viu os Avengers lá na Nima é permitido né a craqueagem então como eu pago lá o Disney comecei a pagar o Disney porque a Subarada pediu eu assisti o Avengers Guerra Infinita e depois assistimos ontem né o Ultimato cara foi muito maneiro assim assistir com a galera muito maneiro muito todo mundo já viu a porra do filme né eu tá lá pra ver de novo e pra zoar pô foi muito 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 maneiro eu tenho gostado bastante de fazer o CineBall tá lá hoje tem CineBall tá lá em 21 horas a gente vai assistir o Resident Evil Lacração o último Resident Evil bem-vindo a UF e acredito que vai ser maneiro também então aparece lá 9 horas esse aqui do YouTube segue lá na Nimo ontem antes disso tudo né antes de eu fazer a live eu entrei no canal do Baster né o Baster é um dos canais que eu sigo aqui que eu sempre indiquei que é também da onde saiu lá o Fábio Holder que é o canal que eu indico de investimentos aqui pra galera o maluco é absurdo 100% e o Baster tava ao vivo e aparecendo né o que é muito difícil hoje em dia eu acho que ele voltou a aparecer antes ele fazia os vídeos aparecendo depois ele começou a fazer só o vídeo falando e agora ele voltou e tava em live e eu falei assim pô vou mandar uma mensagem pro Baster vou mandar um super chat pro Baster porque eu considero o conteúdo do Baster o conteúdo que mudou a minha vida aqui no YouTube que mudou a minha forma de pensar que mudou a minha forma de entender como funciona a saúde mental e financeira de uma pessoa então eu mandei uma mensagem pra ele e falei assim pô Baster é um prazer tá podendo mandar uma mensagem pra você agora eles estão ajudando lá umas crianças estão com um projeto lá ajudando crianças a pagar a escola a mensalidade de algumas crianças achei isso sensacional então se você puder ajudar lá também dá uma olhada lá e mandei a mensagem pra ele e pô a resposta que ele deu foi tão bacana cara foi tão bacana ele falou assim pô cara o mérito é todo seu a porta só abre pelo lado de dentro e tudo que você fez foi mérito seu porque quantas pessoas entram nos canais pegam a mensagem sabem o que tem que fazer porque você sabe o que você tem que fazer da sua vida eu sei que você sabe só que você não faz né eu não faço muita coisa que eu deveria fazer mas algumas outras eu faço né então esse lance do Baster eu decidi fazer falei não isso aqui eu posso fazer isso aqui eu vou conseguir né que é trabalhar né poupar cuidar da família e praticar esporte essa é a filosofia Baster muita gente acha que tem a ver com investir na bolsa e o caralho e multiplicar dinheiro criptomoedas e o cacete não a filosofia é essa né cuidar do que é importante e a resposta que ele me deu foi tão bacana né e a resposta que a galera me deu ontem o feedback que a galera me deu em relação a essa indicação foi tão bacana que pô fez o meu dia tá ligado fez o meu dia cara e eu agradeço a vocês por tudo isso né agradeço a vocês por hoje eu ter quase 150 mil inscritos que eu considero que são pessoas de verdade né chegamos num pôr num topo absurdo lá na na tweet na época de 1700 pessoas pagando o canal lá com o Prime hoje as coisas estão um pouco mais difíceis tanto aqui no Youtube né o Youtube é uma plataforma difícil pra caralho mas na Nimo as coisas estão andando né então eu peço pra galera que curte aí segue na Nimo segue no Twitter segue no Instagram né se quiser entrar no Discord entra no Discord e porque a galera que segue o canal é a galera do bem entendeu ninguém fica brigando por causa de besteira isso aí é nos outros canais cara nos outros canais aqui com a gente o papo é reto então pessoal é isso aí o link vai ficar aí embaixo quem quiser votar se você quiser entrar lá e votar em outro cara não tem problema não tem outras categorias lá e tal eu conheço pouquíssimas pessoas dali né então se você quiser votar em outra pessoa também o Era Games é um cara que eu que eu acho bem bacana entra lá faz a sua votação se você quiser se você quiser ajudar o canal aí segue me segue nas redes sociais se você quiser me mandar uma mensagem pode me mandar por e-mail pode me mandar por Instagram Instagram é foda porque o Instagram esconde né as mensagens lá mas eu tô sempre pegando as caixas ali e lendo tudo só o Facebook que eu já não não leio mais as mensagens então se você me segue no Facebook você passa lá pro Twitter passa lá pro pro Instagram pro Discord principalmente né ou então segue nas lives lá aqui nas lives eu tô sempre lendo todos os comentários os vídeos mais técnicos e tal vão voltar eu tenho um review pra fazer aqui de um fone também de uma caixinha de som de um som de bar também tem os SSDs pra botar no Playstation 5 pra gente fazer um teste como é que fica da Gigabyte e vamos indo a gente vai voltar a falar dos jogos falar de videogame vou voltar a fazer esses vídeos assim também porque eu acho bacana a gente bater um papo de vez em quando mais uma vez agradeço a todos mais uma vez agradeço a todo mundo que segue o canal que segue as redes sociais tamo junto se não fosse vocês se não fosse o público que apoia de verdade o canal provavelmente eu já teria desistido e hoje eu estaria vivendo lá no meio da sei lá numa fazenda no meio do mato pescando ou então na praia pescando peixe aprendendo a pescar mas eu estou aqui criando esse conteúdo maravilhoso incrível que você só vê aqui um grande abraço a todos é nós tamo junto até a próxima fui tchau 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 E aí